Quem é você Para dizer Que eu não sou crente Quem é você Para me julgar Pelo que fez Quem pode me julgar É Jesus Cristo Que um dia Virá como juiz Eu não serei julgado Pela salvação Quem tem Jesus Não entra em Condenação Eu posso ser julgado Pelas obras Para ganhar Galardão Perdão Para dizer Que eu não sou crente Quem é você Para me julgar Pelo que fiz Quem pode me julgar É Jesus Cristo Que um dia Que um dia Galardão 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 A CIDADE NO BRASIL Cuidado meu amigo, sua vida breve vai pintar Acorda deste sono, porque no céu pra você tem lugar Cuidado meu amigo, sua vida breve vai pintar Acorda deste sono, porque no céu pra você tem lugar Quantas lutas no caminho, você vai encontrar Mas não desanime, porque Jesus vai lhe ajudar Vem depressa, Deus lhe chama, pois o seu poder derrama Se está a desmaiar, forças novas ele vai lhe dar Cuidado meu amigo, sua vida breve vai pintar Acorda deste sono, porque no céu pra você tem lugar Cuidado meu amigo, sua vida breve vai pintar Acorda deste sono, porque no céu pra você tem lugar Quantas lutas no caminho, você vai encontrar Mas não desanime, porque Jesus vai lhe ajudar Vem depressa, Deus lhe chama, pois o seu poder derrama Se está a desmaiar, forças novas ele vai lhe dar Todos nós temos que fazer A última viagem, o destino é o além É preciso ter muita coragem Ela é de graça, não custa dinheiro Jesus comprou pra nós, quando morreu pregado no madeiro É uma viagem longa, você deve preparar De todas você voltou, mas desta vez você não vai voltar O passaporte é Jesus, se aceitá-lo salvo será Se rejeitá-lo a porta do céu, pra você se fechará Todos nós temos que fazer A última viagem O destino é o além, é preciso ter muita coragem Ela é de graça, não custa dinheiro Jesus comprou pra nós, quando morreu pregado no madeiro É uma viagem longa, você deve preparar De todas você se fechará De todas você voltou, mas desta vez você não vai voltar O passaporte é Jesus, se aceitá-lo salvo será Se rejeitá-lo a porta do céu, pra você se fechará O passaporte é Jesus, se aceitá-lo salvo será Se você é cristão, não deve falar mentira Se você é cristão, deve amar o seu irmão Se você é cristão, Deus está consigo Se você é cristão, deve amar seu inimigo Se você é cristão, você deve perdoar Se você é cristão, faça o que Deus ordenar Se você é cristão, não fala mal do seu irmão Não jogue pra não ser judeado Com amor, eu lhe faço essa exortação Se você é cristão, não deve falar mentira Se você é cristão, deve amar o seu irmão Se você é cristão, Deus está consigo Se você é cristão, deve amar seu inimigo Se você é cristão, você deve perdoar Se você é cristão, não fala mal do seu irmão Não jogue pra não ser julgado Com amor, eu lhe faço essa exortação Os ímpios fazem guerra Aos santos do Senhor Meu Jesus, aqui na terra Só há tristeza e dor Os ímpios não perdurarão E como a erva secarão Sem cuidados vão direto Para a perdição Jesus levou minhas dores E tudo lhe entreguei Por ele tudo deixei E os ídolos meimei Cristo é a ponte escondida Que a sede pode estancar Água repleta de vida Que sempre nos ande partar No mundo há muitas fontes Onde os homens vão sempre beber São cisternas e poços imundos Que água viva não podem conter Os ímpios fazem guerra Aos santos do Senhor Meu Jesus, aqui na terra Só há tristeza e dor Os ímpios não perdurarão E como a erva secarão Sem cuidados vão direto Para a perdição Jesus levou minhas dores E tudo lhe entreguei Por ele tudo deixei E os ídolos meimei Cristo é a ponte escondida Que a sede pode estancar Água repleta de vida Que sempre nos ande partar No mundo há muitas fontes Onde os homens vão sempre beber São cisternas e poços imundos Que água viva não podem conter O meu senhor amado Ao meu lado está E com seu cajado Se ele vier Me abrigarei Quando a porta do céu se fechar Lá dentro picarei O meu senhor amado O meu senhor amado Ao meu lado está E com seu cajado Firmeza e paz me dá Segura em sua mão Alegre seguirei Seu rosto santo eu venho Seu rosto santo eu venho Nada temerei Pelas sendas escarpadas Velará por mim Jesus Pelos vales, pelos montes É sua mão quem me conduz Quando ele vier Quando ele vier Nele me abrigarei Quando a porta do céu se fechar Lá dentro picarei Enquanto você fala de nós Nós vamos trabalhando pra Jesus Enquanto você fala de nós Nós vamos vivendo na luz Você pode nos perseguir Você pode nos caluniar Mas um dia dará contas a Deus De tudo que você falar Pelas suas palavras será justificado Pelas suas palavras será condenado Nossa alegria é carregar a nossa cruz Trabalhando sempre e sempre para o Senhor Jesus Enquanto você fala de nós Nós vamos trabalhando pra Jesus Enquanto você fala de nós Nós vamos vivendo na luz Você pode nos perseguir Você pode nos caluniar Mas um dia dará contas a Deus De tudo que você falar Pelas suas palavras será justificado Pelas suas palavras será condenado Nossa alegria é carregar a nossa cruz Trabalhando sempre e sempre para o Senhor Jesus Se você vive olhando o erro do irmão Eu lhe aconselho Eu lhe aconselho viver mais em oração Você deve ponderar Ajudar e consolar Proteger o seu irmão e não o condenar Tentado não ceda Ceder é pecar Vamos meu irmão com Jesus triunfar Quer ser um vencedor Na luta ou na dor Deve sempre andar na graça do Senhor Se você vive olhando o erro do irmão Eu lhe aconselho Eu lhe aconselho viver mais em oração Você deve ponderar Ajudar e consolar Proteger o seu irmão e não o condenar Tentado não ceda Ceder é pecar Vamos meu irmão com Jesus triunfar Quer ser um vencedor Na luta ou na dor Deve sempre andar na graça do Senhor Ó Deus, nós estamos aqui Esperando Jesus Pra nos buscar Ele prometeu arranjar Pra nós o céu é um lugar Quando eu digo nós São aqueles que aceitaram Jesus Quando eu digo nós São aqueles que vivem na luz Glória a Cristo Glória a Cristo Glória a Cristo Que morreu pra nos salvar Glória a Cristo Glória a Cristo Glória a Cristo Que pra o céu vai nos levar Ó Deus, nós estamos aqui Esperando Jesus Esperando Jesus Pra nos buscar Ele prometeu arranjar Pra nós o céu é um lugar Quando eu digo nós São aqueles que aceitaram Jesus São aqueles que aceitaram Jesus Glória a Cristo Glória a Cristo Glória a Cristo Glória a Cristo Que pra o céu vai nos levar Glória a Cristo Glória a Cristo Em minha alma Como o corpo de Jesus Pão que dá ao coração Alegria, paz e luz Pão da vida Pão dos céus É Jesus nosso Senhor É das almas Que sustenta o nosso amor Prepara-te primeiro Cuidado meu irmão Examine-se a si mesmo Com Deus não se briga não Se comes e bebeu Indignamente Se não estás em comunhão Comeu e bebeu Pra sua condenação Temos pela tua morte Redenção e comunhão Pelo pão te recordamos Deus a nossa salvação Pelo cálice confessamos Que teu sangue é eficaz Nós estamos te esperando Pois um dia voltarás Temos pela tua morte Redenção e comunhão Pelo pão te recordamos Deus a nossa salvação Pelo cálice confessamos Que teu sangue é eficaz Nós estamos te esperando Pois um dia voltarás O dia do juízo O dia do juízo Não vai demorar O juízo O juízo Não vai demorar Cuidado meu irmão Vamos preparar Quem se descuida Perde o seu lugar O dia do juízo Não vai demorar O juízo Que pra sempre Bons dos maus Vai separar Cuidado meu irmão Vamos preparar Quem se descuida Perde o seu lugar Que não haja ociosos Que não haja ociosos Na igreja do Senhor Mas crentes pervorosos Trabalhando com vigor Os que forem vencedores Por Jesus e seu amor Vão de ter real Vão de ter real Vão pagem Para as bodas De esplendor O dia do juízo O dia do juízo Não vai demorar O juízo O juízo Que pra sempre Bons dos maus Vai separar O juízo Cuidado meu irmão Vamos preparar Quem se descuida Perde o seu lugar O dia do juízo Não vai demorar O juízo O juízo Pra sempre Bons dos maus Vai separar Cuidado meu irmão Vamos preparar Quem se descuida Perde o seu lugar Que não haja ociosos Na igreja do Senhor Mas crentes pervorosos Trabalhando com vigor Os que forem vencedores Por Jesus e seu amor Ao de ter real Vão pagem Para as bodas De esplendor